Essa presença me deu onda Tchau, tchau, tchau Tch. 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 T Que vontade que te dei Que vontade que te dei Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Que a sua presença me deu onda No partia Tei, 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 tei J.A.S.